FIFA ULTIMENTE MAGICO Espero que muito brevemente venha NBA para o canal, o Silcio está a tratar disso Próximos 2 dias vá, este dia e o próximo, o Silcio vai ter o PC OUT completamente O que é que o Silcio vai fazer? Vou formatar o meu PC, vou limpá-lo, formatá-lo, vou ter que instalar tudo de novo O Silcio, como vocês sabem, trabalha em cima do joelho, isto é, eu faço os vídeos num dia Para eles saírem no dia a seguir, sempre super atualizado É uma vantagem, mas depois tem essa desvantagem, que não dá para adiantar nada Para que não falhe nestes vídeos destes dias, ok amigos? Hoje o Silcio podia ter feito WWE, podia ter feito FIFA, podia ter feito muita coisa Mas, e também por outra razão, o apoio no WWE tem desciído, ou desceu os últimos vídeos E no apoio no FIFA também, mas não foi só em termos de apoio de likes e de comentários Foi sempre, foi mais em termos de geral, em termos de views, em termos de tudo Porque, e eu sei, muitos de vocês como estudam e estão numa fase que há menos tempo E é normal que isso aconteça, amigos, ok? Para vocês e para aqueles que vieram à procura de um vídeo WWE de FIFA Certamente, para trás no canal do Silcio, se tem vídeos que vocês não viram Passem lá e vejam que certamente se divertirão O que é que o Silcio tinha mais para dizer? Como eu disse, o Silcio vai limpar, vai formatar o PC E uma das grandes causas disso é esta nova aquisição Que não é nenhuma aquisição Quer dizer, é uma aquisição, não é uma aquisição Amigos, este SSD, que é um disco e para aqueles que não sabem o que é que serve Não me perguntem a mim porque o Silcio não sabe, não, estou a brincar Sei mais ou menos, amigos, isto acelere muito Por exemplo, o reiniciar do PC é muito mais rápido Acelere muito que os programas abram, os programas instalados neste SSD Isto funciona como um disco rígido normal que vocês normalmente têm nos PCs Hoje em dia, isto no futuro, provavelmente os discos rígidos da atualidade Vão passar a ser todos SSDs, amigos Já agora deve ser mais ou menos por aí Normalmente os PCs que são feitos desta nova geração Já todos devem ter um SSD Porque acho que é essencial e é o futuro dos discos rígidos Se eu estiver enganado e algum expert dos PCs e tal É só corrigir o Silcio nos comentários Que eu agradeço e os subscritores do Silcio também Então isto vai servir para que o Silcio meta aqui os programas que necessito Que seja mais rápido Se calhar o Photoshop, o Adobe Premiere Se calhar algum jogo que o Silcio joga mais E principalmente o sistema operativo Por isso vou ter que formatar o meu PC E instalar aqui o meu sistema operativo E o que é que o Silcio queria? E não só Queria agradecer a quem me deu isto Porque o Silcio não comprou Não foi com dinheiro de nada Nem do canal, nem nada Foi o Yoda Não sei se vocês conhecem o Yoda E eu queria deixar aqui claro E agradecer a ele E para todos vocês verem também Que acho que é importante Porque o Silcio também Não está habituado que façam esse tipo de coisas E é sempre bom nós recebermos algo de alguém O Silcio andava para comprar um SSD Já há algum tempo Não é que seja uma coisa muito cara Não é sinal de ir Que fosse impossível o Silcio comprar Não Mas não era se calhar o momento ideal Para o Silcio fazer Ou não tinha possibilidades para o fazer Então o Yoda disse Tinha lá um Que não se importava nada de me o mandar Então eu estou aqui para agradecer a Yoda Um abraço para ti E o Silcio vai então tratar da situation De pôr isto a funcionar E pôr o meu PC mais rápido Para me dar menos dores de cabeça Todos os dias E certamente isso vai ajudar E espero que depois voltarem em força Amigos Estou-vos a falar que hoje é sexta-feira Que vocês estão a ver o vídeo Hoje não há vídeos Sem ser este Sábado provavelmente não haverá Ou poderá haver uma live Imaginem-se à noite Não sei amigos Não quero estar a dizer Que vou fazer e depois não faço Não E no domingo Penso que Ou no máximo na segunda-feira Vamos começar de novo Voltar de novo ao normal Com os vídeos Pelo menos dois vídeos por dia E às vezes com três Ok É que eles estão atentos E têm andado atentos Sabem que é verdade Tem sido sempre dois vídeos por dia E normalmente Ou raramente sai três Mas Tem acontecido Obrigado a todos amigos E já para dar um ponto da situação Falar um pouco com vocês Obrigado a todos Que têm deixado muitos comentários Subiu muito Principalmente os comentários Amigos Vocês têm comentado quase Ai subscritores Que nem que seja só Bom vídeo Hashtag Sales Nation Whatever Só para dar uma força E conta muito para mim Amigos Conta tanto como Os likes Os likes também são importantes Porque de certa forma Dá para perceber Não só a quantidade de pessoas Que vêm ver o vídeo E que gostam Mas também A força que vocês querem dar E a vontade que vocês têm Em que vocês continuam a fazer Os vídeos E isso é a minha maior motivação Amigos Muitos de vocês podem não acreditar Mas isso está a ser o mais Sincero possível com vocês A minha maior motivação Neste momento É receber E é perceber Que vocês estão a gostar E que querem ver mais Isso é o que faz andar Eu acho Na maioria dos youtubers Acho que deve ser assim também Amigos Não quero alongar mais Nem ter mais do vosso tempo Espero que tenham um bom fim de semana Sem Foot Champions Parece que as recompensas Afinal Não dei uma gaffe Eu interpretei mal Ou percebi mal Eu tinha percebido Que já não íamos receber As recompensas Do fim de semana passado Mas afinal Parece que vamos receber Só que é mais tarde Ou então não Não sei Vamos esperar Ok amigos Desculpem que eles ficaram ofendidos Por o Lucilus ter se enganado Mas acontece Ok Independente disso Desse erro Acho que todo o resto Serviu para vocês E espero que tenham ficado Desclarecidos E pronto amigos Está feitinho Likezão Partindo com os vossos amigos Mostrar aqui Olha aqui amigos Ai parei que se ela está aqui Isto é tipo como funciona Um deste rígido Tinha esquecido de vos mostrar Está aqui em excelentes condições O nosso Iodazão Mandou E pronto amigos Vocês vão tratar Dessa situação aqui Como vocês sabem Se vocês tivessem Tipo os dias vagos Não Isto Nem Tipo Isto Uma hora Bah 3, 4 horas Eu tinha tudo Formatado Limpo Instalado Programas Etc Etc E pronto A coisa Só que vocês não têm 4 horas Agora Nos bocados que tenho Não tenho nem pensar Para fazer isso Assim tão rápido E conseguir logo Começar a trabalhar Nos vídeos Mas não consigo O sábado Vai-me servir Para isso E por isso Espero eu Que já à noite Consiga gravar Para domingo Talvez Se não Se vocês virem Que não sai domingo É porque ok Se atrapalhou-se um pouco E uma segunda-feira Certamente Já teremos tudo Ao normal Ok amigos Likezão Partidem com os vossos amigos O canal do Silvio Está aqui sempre Para vos Ao menos deixar um sorriso Todos os dias Ok Sabem que sem você Não tem graça nenhuma Até à próxima E Oi Haha